Olá, meu amigo e minha amiga, você que está me acompanhando aí, seja no Facebook, Instagram ou no YouTube. Obrigado pela sua atenção e ultimamente eu tenho visto vídeos sobre mesa de glosa, o pessoal fica glosando em cima de mote e eu vi o mote, saudade não é peixeira, mas corta o peito da gente. Foi uma mesa de glosa lá em Itabira, Pernambuco. E eu resolvi fazer uma estrofre que quero compartilhar com vocês em cima desse mote. Eu falei o seguinte, eu ainda lembro dela que se foi para não voltar, a saudade faz chorar, no peito deixa ser aquela, pois minha vida é ela, te amo intensamente, mas sem tê-la em minha frente, vivo numa roedeira, saudade não é peixeira, mas corta o peito da gente. Obrigado pela atenção, valeu, um abraço.